Agora não tem jeito, a gente chegou de verdade no verão, estamos aí uma semana num calor, pelo menos aqui em São Paulo, faz uma semana que tá calor mesmo, quente. O pessoal do Sul já tá enfrentando esse calor tem um tempinho, né? Mas às vezes, à tarde, cai aquela chuvinha pra dar uma refrescada. Vocês pediram, eu fiz sete perfumes da In The Box, que são maravilhosos para o calor. Mas tem duas figurinhas carimbadas, desculpa você que tá de fone, mas tem duas figurinhas carimbadas que não estão nessa lista. Vamos rodar a vinheta que eu já vou explicar porquê. Se você tá pensando em comprar aquele contratipo, mas está com um pouco de receio de comprar as cegas, ou não está confiando na palavra dos youtubers, a Lecine tem os decantes dos seus contratipos favoritos. Seja pra levar no bolso, na bolsa, na mochila, ou muqueado em qualquer outro lugar, quanto pra você não arriscar e comprar uma fragrância sem conhecê-la completamente. E a Lecine ainda oferece a opção do cupom de desconto Lecine 5, que dá 5% de desconto. E comprando hoje, eles enviam já no próximo dia útil, assim vocês não ficam reféns de não ter no estoque. Então dá uma passada lá, lecine.com.br. Vira e mexe, rola aí os top 10, perfumes para o calor, contratipos para o calor, pipipipo, popopó, tudo, perfumes assinatura também, né? São listas determináveis. Vocês gostam muito disso daqui. Essa lista mais específica de alguma casa de contratipo foca nos, não necessariamente nos melhores, né? Mas as opções, ou de uma certa forma, as opções que estão disponíveis. Porque o Versus por Home e o Irish Green Man estão indisponíveis no site. Eles são maravilhosos, eles são perfeitos para serem usados no calor. Mas aí eu pensei, eu não vou colocar esses dois que não estão disponíveis. Vou investir em alguns outros. Alguns até que não estão tão falados assim, ou que são um pouco mais obscuros, vamos dizer, né? Nem tão comentados, nem tão badalados, mas que são fragrâncias muito gostosas, excelentes também para o calorão. Tentei fugir um pouco das coisas mais óbvias, né? E às vezes também resgatar algumas coisas do passado. Essa lista com sete perfumes não vai dar melhor para pior, ou do pior para melhor, ou do perfume, etc. Então, sete, que eu peguei assim a ordem e fiz o Unidurité, você vai ser o primeiro. E é isso aí, acabou. Qualquer uma dessas sete opções é uma boa opção para você usar no calor. Aí você escolhe de acordo com o que está na lista, o que te enquadra mais naquele seu gosto, né? Vamos começar. Para abrir nossa listinha aqui, o Hal Yur Sport, que se inspira no Allure Home Sport, perfume da Chanel. Então, vocês já conhecem esse contratipo de outras empresas e de outras marcas. E aí, em the box, tem um também que é muito, muito gostoso. Muito, muito bom também. Eu diria que ele investe um pouco menos no lado aquático e traz uma nuance um pouco mais fresca, sabonetada e um pouco mais puxado para o lado cítrico. Embora o grande destaque dele seja a nota de laranja e tangerina, essas coisas assim, eu sinto mais um cítrico tradicional. Não quero falar que é genérico, mas é um cítrico, cítrico-cítrico mesmo, assim. Não puxa tanto para o lado levemente adocicado da laranja, mas está aqui, tem um certo adocicado. Tem uma fava tonka no fundo também, entrega um pouco mais de cramosidade, um pouco mais de densidade para o perfume. Tem também uma performance muito melhor que a fragrância da Chanel, que, confesso para vocês, não é lá uma das minhas mais encantadoras. Se você gosta muito do Versus, é muito provável que você vá gostar do Raul Eurisport. Ainda não tem resenha dele aqui no canal, inclusive. Eu ainda estou em processo de teste dessa fragrância, embora eu já tenha recebido faz um tempão, né? Muito provavelmente, acho que na próxima semana ou na outra, a gente vai ter resenha desse danadinho aqui. Super versátil, muito fresco, um pouco mais aquático, não tem cheiro de clara e de ovo, fiquem tranquilos, tá? Uma fragrância que não é usada, mas ela é muito boa para o que se propõe e está aqui abrindo a nossa lista. Na sequência, um que foi reformulado recentemente, que é o The Extreme, que se inspira no Eurisport ou Extreme também da Chanel. O Flunker, da fragrância, né? Ou, teoricamente, o Flunker do Flunker. Curiosamente, o The Extreme tem o líquido transparente, enquanto o Raul Eurisport tem o líquido amarelinho, né? Curioso isso aqui, para vocês verem que às vezes a cor do perfume não tem lá relação com performance, cheiro, nem absolutamente nada. O The Extreme é um perfume que investe já um pouco mais no lado frutado. Eu fiz a resenha dele, acho que não tem até muito tempo, inclusive. Aqui você vai sentir muito mais o lado, de fato, da laranja, tangerina, um frutado cítrico, mas que também entrega um pouco de suculência, um pouco mais de doçura. Junto com um toque, uma nuance de pimenta, um frescor mentolado do hortelã e um fundo levemente amadeirado, mas que carrega um pouco mais na fava tonka. A resenha, inclusive, do Allure Home Sport Extreme saiu semana passada, né? É um perfume que tem ali uma diferença, o frescor mentolado do hortelã é muito mais presente, muito mais assabonetado também na fragrância francesa. Aqui em The Box já puxa um pouco mais do lado, um pouquinho depois do início do perfume. O que é uma característica empírica dos contratipos. Mas, ainda assim, ele é bem versátil, bem fresco, pode ser utilizado no calorão tranquilamente. Ele só é um pouquinho mais adocicado e cremoso do que o Allure Home Sport. E você tem mais foco nesse lado frutado, de tangerina e laranja, né? Se você não se incomoda tanto em usar um perfume levemente mais adocicado e cremoso no calorão, aí o Duck Extreme é uma ótima opção para você. E ele também tem uma performance muito legal aqui, fixando algo em torno aí de 8 a 10 horas. É um perfumaço que aguenta bem o calor e aguenta bem e tem um pouco mais de versatilidade para outras ocasiões, especialmente no outono, né? Um perfume já um pouco mais focado para isso também. Ele está aqui. Não é na segunda colocação da lista, porque não tem colocação. Mas ele está aqui na lista. O Nero Del Porto também não tem resenha aqui no canal. Ele se inspira no Nerole Portofino. Os contratipos do Nerole Portofino, cada um traz alguma característica que o outro não tem. E aí você vai acabar tendo que escolher ali de acordo com o seu gosto. O Nero Del Porto traz um pouco mais do lado áspero da fragrância americana. O Nero Del Porto é o clássico cítrico alavandado, fresco, roupa lavada, cheiro de amaciante. Eu considero uma fragrância bem compartilhável, bem fácil de utilizar. Tem que gostar daquele aspecto de floral branco, suavemente sedoso. E tem que gostar também da lavanda e do Nerole, que puxa para aquele lado de limpeza, sabão em pó, amaciante de roupa, roupa lavada. É o que me remete mais a esse perfume. Eu gosto muito de usar ele em ambiente de academia. Eu acho que casa muito, muito bem para esse tipo de ocasião. Mas ele também é bem elegante, bem sofisticado. Uma fragrância que casa bem com uma camisa branca, esse clima de verão. É um perfume primavera-verão, exclusivamente. Não acho que seja uma fragrância para ser utilizado outono ou inverno. E ele é bem diurno também. Um perfume que brilha bastante no sol. Muito fresco, muito fácil de usar. Extremamente confortável. E aqui nessa versão, um pouco puxado mais para esse lado áspero. Até um pouquinho de folhas verdes ali na parte cítrica do perfume. Gosto bastante e em breve teremos resenha dele aqui no canal também. A Colônia Aventis é contratipo do Aventus Colône, da Creed, perfume de nicho. Que enquanto foi lançado até gerou um burburinho, mas não caiu tanto assim no gosto da galera. Mas a sua versão contratipada é muito, muito interessante. E é até relativamente fora do radar para ser usado no verãozão. Ele abre como se você tivesse pegado um monte de folhas verdes espremidas, assim. Junto com um acorde cítrico e um fundo amadeirado leve. Ele é, curiosamente, uma fragrância verde, esverdeada, áspero, ardido também. Mas muito fresco, muito leve. É um perfume que tem esse nome Colônia, mas não é de fato uma Colônia. Não é um eau de Colônia. Esse aqui é um eau de parfum. Mas ele tem a construção Colônia. É fresco, mais aromático, mais verde. Um cheiro bem natural. A Enderbox conseguiu trazer bastante naturalidade para os ingredientes desse perfume aqui. Ele é super elegante. É um perfume que casa muito bem para ambientes de negócios. E casa também muito bem com o calorão. Também é um perfume primavera-verão. E é um perfume que consegue ser utilizado mais diurno e noturno. É um perfume que tem também uma performance bem legal aí, fixando em torno de 6 horas. Esses perfumes frescos têm uma fixação um pouco menor. Justamente por serem muito mais leves, né? Mas aguenta aí 6 horas numa boa. E a mente climatizada provavelmente vai aguentar muito mais também. É um ótimo perfume também para ser utilizado em academia. Fica muito gostoso, muito confortável. Traz um pouco mais de rusticidade, um pouco mais de elegância. É quase como se você estivesse malhando de camisa social. Terno em gravata também já é demais, né? Mas está aqui. E por falar em terno em gravata, sofisticação e elegância, temos o Pride L'Homme. Perfume que também foi reformulado já nem tão recentemente, já faz um tempo. Se você gosta de iris, vai gostar muito dele. Ele se inspira no Prada L'Homme. Da Prada. E traz a iris atalcada, leve e várias outras nuances. Uma nuance um pouco mais especiada, uma nuance cítrica, sabonetada e uma nuance mais amadeirada. Cada hora, uma dessas coisas entra e dança com a iris enquanto está ali na sua pele. É um perfume mais elegante, mais sofisticado, mais sério. Não diria que ele chega a ser mais robusto, como é o Colônia Ventis, mas ele traz muita finesse. É um perfume quase puxado para o lado metrosexual, como é o Dior Homme Intense, por exemplo. Justamente por causa dessa iris atalcada, meio estojo de maquiagem. Mas aqui você tem várias nuances que brincam ali com ela e torna a fragrância bem interessante, bem evolutiva, inclusive. Ele não é tão, tão, tão focado assim por um calor. Ele é bem primavera, outono e também dá para ser utilizado no verão, especialmente se for numa noite um pouco mais fresca. Mas ele é um perfume bem diurno, bem brilhante, super gostoso. Também traz aquela vibe camisa branca de business. É um ótimo perfume para ser utilizado também em ambientes de trabalho e também tem um quesinho, um pezinho ali no lado romântico para encontros. Gosto muito desse nadinho aqui, a ponto de eu querer ali trazer um Prada Lume para a coleção. Tem que gostar de iris, tem que gostar do lado atalcado, meio andrógeno da perfumaria. Um que vocês gostam muito, e eu estou fazendo questão de trazer ele aqui para vocês, é o Dark Water, que se inspira no Aqua de Jó Profumo, que aparentemente foi descontinuado. Se você gosta daquelas nuances assabonetadas, frescas, aquáticas na perfumaria, com um lado mais cítrico, verdinho até, inclusive, mas quer trazer um pouco daquele incenso do Blunt Chanel para cá, para o dia a dia, é ele quem brilha e brilha para caramba. Também considera uma excelente fragrância para ser utilizada em ambientes de trabalho. É um pouco mais sério, um pouco mais sóbrio, mas é extremamente versátil. Também tem uma performance muito legal aí, fixando 8 horas em média. É um perfume que traz, em seu aspecto incensado, um pouco de uma nuância assabonetada. E, apesar de ser um perfume mais aquático, não tem cheiro de clara de ovo. Se você gosta do Versus, mas queria, por exemplo, que ele tivesse um pouco mais de profundidade, um tchan, mais assim, um xablau, é o Dark Water, o perfume que você vai acabar gostando bastante. O incenso faz bastante diferença, fica muito, muito gostoso. Tirando ele, é um perfume muito simples, muito cítrico, floral, aquático, tradicional, arroz com feijão. Mas aqui tem esse temperinho a mais do incenso que gosto, gosto muito. É um perfume que brilha bastante durante o dia, mas é um pouco mais focado realmente para esse lado mais noturno, justamente por conta desse incenso. Traz um certo ar misterioso, também bem elegante. É um perfume também que pode ser utilizado para encontros, se você está aí planejando fazer alguma coisinha numa noite de um verão, assim, ó, Dark Water. E para finalizar, um perfume que tem cheiro de mexerica, mas não é mexerica, que é o Profumo de Salerno, que se inspira no Mandarino de Amalfi, também do Tom Ford, assim como o Neroli Portofino. Ele tem cheiro de tangerina, mas não tem nada de tangerina em sua fórmula. É um perfume fresco, traz essa nuance aranjada, cítrica, bem suculenta, levemente adocicada, com um toque verdinho de folhas e um fundo bem musky. Tem civeta nesse perfume, que dá uma leve sujada na base da fragrância, mas que fica muito interessante e equilibra bem o aspecto adocicado do perfume. Ele, se não tivesse isso, seria uma fragrância bem enjoada, muito doce, mas ele é bem equilibradinho, muito gostoso. A parte refrescante dele vem mais por conta desse lado suculento, frutado, muito agradável e relativamente distinto. Tem outros perfumes aqui que tem cheiro de tangerina, laranja, tudo, mas esse é o que melhor traz o cheiro de tangerina mexerica mesmo, como se você tivesse aberto ali, aquele gominho, e foi, e acabou. Morde o piercing. Tem uma performance também muito legal, uma fragrância ali que fixa oito horas, um pouco para mais até. Eu diria que ele é um perfume também muito primaveril, é um perfume bem primavera, verão e bem focado durante o dia. Mas sabe aquela fragrância mais pôr do sol, balada sunset, que você pode usar naquela festinha que começa às quatro e vai até umas dez da noite? Esse danadinho aqui engloba muito bem esse tipo de espírito. Perfume muito gostoso, muito agradável, fácil de dar blind e que fez bastante sucesso no seu lançamento. Hoje em dia está um pouco low profile, mas é um perfume ainda muito gostoso, muito usável. E essas foram as minhas sete escolhas de perfumes contratipos da Enderbox para serem utilizados no calorão, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!